Irmãos, essa daí é Yasmin Turbininha, a mãe da facção, vitória da guerra Ela se joga em cima da, experiente que ela sabe o que faz E quando cansa vem logo de boca, satisfazendo totalmente o rapaz Uma sentada daquela nervosa e faz um tempo que tu foi, hoje tu tá de volta Que eu sei que tu gosta, essa é a hora, de todas que eu peguei você foi diferente Não sei o que aconteceu entre a gente, você sensacional Uma sentada, uma sentada, uma sentada, uma sentada daquela nervosa e faz um tempo que tu foi, hoje tu tá de volta Trabalho lindo é Yasmin Turbininha da banqueira, confere aí, sempre mexendo na cara De todas que eu peguei você foi diferente Não sei o que aconteceu entre a gente, você sensacional Aí nós posta, eles curte, eles confia, eles gostam Se a Globo não mostrou, Yasmin Turbininha mostra Ela se joga em cima da, experiente que ela sabe o que faz E quando cansa vem logo de boca, satisfazendo totalmente o rapaz Uma sentada daquela nervosa e faz um tempo que tu foi, hoje tu tá de volta Que eu sei que tu gosta, essa é a hora, de todas que eu peguei você foi diferente Não sei o que aconteceu entre a gente, não sei o que aconteceu entre a gente, você sensacional Essa é Yasmin Turbininha, caralho a cara do crime Você é paciência, 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 nada daquela nervosa e faz um tempo que tu foi, hoje tu tá de volta Eu sei que tu gosta, essa é a hora, de todas que eu peguei você foi diferente Não sei o que aconteceu entre a gente, você sensacional Yasmin Turbininha braba demais, muito querida